E a família, como eu disse no início do vídeo, é isto mesmo. O músico brigadeiro despacote foi envenenado. Mano, isso está difícil, família. Ainda assim, vocês querem receber as casas. É para a família, é isso mesmo. Mas antes de vocês entenderem por que o músico brigadeiro despacote foi envenenado, eu quero que vocês adquiram o e-book da Biala International com título Angola Precisa de Você, do autor Paulo Biala, que está disponível no valor de 3 mil quansa baratinho. 3 pau, 3 pau. Avisa para todo mundo. E os contatos para você adquirir esse e-book estão na descrição dos nossos vídeos, quer seja isso, WhatsApp, Instagram, e-mail, e Facebook, está a ver, família? É mais ou menos isso. Então, sem mais problema, adquira o e-book. Vamos ouvir aqui as matérias. O Lio Pastaninho escreve aqui que o músico brigadeiro despacote foi envenenado. Informações foi avançada pela direção do projeto político Crentes PJ, movimento no qual o revolucionário músico faz parte, após ingressar a vida política. E a segunda informação, o músico não gozava de boa saúde nos últimos dias. Um mal-estar que foi confundido com o paludismo, quando, na verdade, era envenenado segundo o envenenamento, segundo os exames feitos para apurar a causa do mal-estar. O músico e político está internado em uma das unidades sanitárias do país a seguir o tratamento. Porém, diante deste facto, não nos manteremos em silêncio face à situação que legitimaria a descontinuidade, a sua vida por via dos atos de barbaridade, de expostismo, de injustiça e de violação da Constituição e da lei no país, pelo que desconfiamos os órgãos componentes do país, no sentido de encontrar os elementos que estavam envolvidos neste atentado à vida de Brigadeiro Despacote, repudia a direção dos Crentes PJ. O Brigadeiro Despacote faz parte da coordenação instaladora do Crente PJ, força política criada para concorrer nas eleições, tão cedo que o número de assinaturas estejam concluídas para o reconhecimento de mais um partido no país. Está entendendo? Epa, rápidas melhoras, uma cota Brigadeiro, estamos juntos. Rápidas melhoras, ok? E a família, também como eu estava dizendo, como eu disse no início do vídeo, corrupção aconchega antigo ministro do interior à justiça. Como também diz aqui o site em Lio Pastarinhos, o antigo ministro do interior está em via de ser chamado na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, no âmbito do processo de compras de casas, Agefran, Angelo Viegas, né? O Veigas Tavares suspeita de favorecer construtora a troco de milhões. Há dias, o Tribunal Provincial de Luanda confiscou o patrimônio construtora Agefran, tudo por causa de uma queixa-crime apresentada pelos supostos lesados que alegam que foram burlados pela imobiliária, né? Numa das suas edições, o jornal eletrônico Clube Kappa já havia reportado que o Angelo Veigas, né? Angelo Tavares, terá recebido 30% de propinas da Agefran, como recompensa de ter refacilitado o acordo entre o Ministério do Interior e a construtora. Francisco Simões da Silva, empresário e um dos principais gestores da construtora Agefran, descreve uma fonte, foi um dos cúmplices do antigo governante durante todo o processo, visto que tinha Angelo Tavares como protetor. A comissão do lesado estimou o valor econômico que a dívida, a construtora tem como clientes, está avaliada em mais de 3 mil milhões de Kwanza, acusando ainda a falta de transparência no processo. Antume de Lemos comentou que a investigação da PGR, com suspeita de que a Agefran, teria ocultado informações sobre as relativas ao negócio com o Ministério de Residências que queriam ser destinadas aos clientes. A PGR precisa querer apurar os modelos de contratos para certificar que ocorreu na altura em que o grupo de clientes aguardava pela entrega das residências, de realçar que o nome de Angelo da Veigas Tavares tem sido associado a vários processos de corrupção em imobiliárias. Fonte Lil Pasta News. Ainda o Lil Pasta News diz aqui que o banquete, a TPA explica detalhadamente como os reis dos marimbondos roubou o Estado angolano. Fonte Jornal Oragá. O site que está no ar aqui é o site Lil Pasta News. Vamos ouvir aqui a matéria completa. Ok, let's go! A TPA denúncia algumas das ligações empresariais pouco claras de Manuel Vicente, quando liderou a Sunangol. Esta reportagem do canal da televisão pública de Angola controlado pelo governo angolano, mostra uma mudança do poder em Luanda. Recorde-se que em 2007, o atual presidente, João Lourenço, ameaçou Portugal com um corte de relações, caso investigassem o ex-vice-presidente. Pela primeira vez, a televisão oficial de Angola, TPA, denunciou alegado os casos de corrupção em que envolve Manuel Vicente, antigo vice-presidente da República e ex-presidente da Sunangol, a Petrolífera Nacional, e que tem merecido a proteção do presidente João Lourenço. Apesar de utilizar informações profusamente divulgadas nos últimos anos por órgãos de comunicação social, em especial, portugueses, a televisão pública de Angola TPA, chama a um conjunto de matérias o banquete, dividido em 10 capítulos, garantindo que fez uma investigação de vários meses. A TPA concluiu que um grupo restrito de angolanos, utilizando influências, levaram do país milhares de milhões de dólares. O primeiro episódio foi emitido na noite desta segunda-feira, no principal serviço noticioso da TPA, às 20 horas. Nesta primeira matéria, a televisão denuncia algumas das ligações empresariais de Manuel Vicente, quando liderou a Sunangol. Entre elas, a constituição do consórcio Miramar Empreendimentos, criada em 2007, que juntava as empresas Sunangol, Suninvest e Nankong. Esta última, uma construtora, pertence a Manuel Vicente e a Orlando Veloso, ambos administradores da petrolífera angolana. Apesar de não ter entrado com um único dólar, a Nankong ficou com 17% do empreendimento e recebeu, de Sunangol, 58 milhões de dólares. Mais tarde, vendeu essa participação por 110 milhões de dólares que a TPA calcula que hoje valem 250 milhões de dólares. A fiscalização das obras estavam nas mãos da empresa Sigma, também ela pertencente ao líder da Sunangol. A outra empresa, a Suninvest, entrou no capital, sem ter posto dinheiro, mas ficou com 40% do projeto. Detalhe, a empresa pertence a Ismael Diogo, que liderava a fundação José Eduardo dos Santos, FESA. Manuel Vicente surge assim no centro da matéria da TPA, num sinal que terá perdido o apoio do presidente angolano, já que a televisão pública é comandada pelo presidência e depende da agenda presidencial. Aliás, a matéria termina com a frase a diversão acabou, com a promessa de divulgar mais casos semelhantes, envolvendo outras figuras do meio empresarial e político de Angola. Estiveram em causa as relações com Portugal. João Lourenço chegou, em 2017, a ameaçar as relações com Portugal, precisamente por causa de Manuel Vicente, que estava a ser investigado pela PGR por alegada corrupção a um magistrado do Ministério Público. Na altura, o presidente angolano, durante a visita oficial a Portugal, exigiu que o processo fosse transferido para Angola. O que acabou por acontecer, em maio de 2018, apesar da resistência da justiça portuguesa. Em Angola, o processo nunca mais teve um desfecho. Na altura, a tensão entre os dois países passou a ser conhecida como um irritante, a expressão encontrada pelo ministro português dos negócios estrangeiros, Augusto Santos Silva. O irritante também foi a principal motivação para as visitas a Angola de Marcelo Rebelo de Sousa e de António Costa, em que os dois se esforçaram para esbater a tensão causada por João Lourenço na defesa de Manuel Vicente. Mal assumiu a presidência do país, João Lourenço apostou no combate à corrupção. Mas muitos analistas e políticos, tanto da oposição como próximos do MPLA, têm visto um combate seletivo, já que os principais alvos têm sido familiares do antigo presidente José Eduardo dos Santos, ou gente próxima dele. A primeira a ser atingida foi Isabel dos Santos, filha do ex-presidente. Depois de afastada da liderança da San Angol, passou a ser investigada por ter usado fundos públicos para constituir parte do seu vasto património. A primogênita de José Eduardo dos Santos encetou uma guerra com João Lourenço, com ameaças de divulgar casos de corrupção, o que mereceu uma resposta de Manuel Vicente, com uma frase profética, nesta guerra, não haverá vencedores. Outro filho de José Eduardo dos Santos, José Filomeno dos Santos Zenú, foi recentemente condenado por ter participado no processo conhecido pelo caso 500 milhões, que pretendia captar investimentos internacionais para Angola. O anúncio publicitário da TPA, antes de emitir o banquete, provocou uma fortíssima agitação nas redes sociais, com muitos internautas a questionarem, com apostas pelo meio, de que a televisão iria ignorar uma acusação que pende sobre o atual chefe de gabinete de João Lourenço, Idletrudes Costa. Há meses que o canal português TV e divulgou negócios de uma das empresas de Idletrudes Costa, que recebeu adjudicações diretas do próprio presidente angolano. Desde essa altura, tanto João Lourenço como a entoragem ligada ao MPLA ou à presidência têm evitado, com sucesso, evitar sobre o assunto ou mesmo abordar o nome do chefe de gabinete. Falta saber se a TPA vai incluir Idletrudes Costa, no fim da festa. Luxemburgo Gero Morte. Hora Gá. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram e sabiam o que fazer, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem, aproveitem também a notícia. Vocês não sabiam, estão sabiam a partir de nós. A ideia é notícia. Os nossos contatos são para a parceria de divulgação em denúncia. Estão na descrição dos nossos vídeos. Quero saber uma opinião, que é muito importante. A MSTV, a nossa campanha para aprender, a família distante, a família neta, a família J-Loco, a família destes marimbados, todos continuam. A MSTV, a TV que chega até você, tomou dia, tomou ele. A TV que não vai jogar você, mano.